O príncipe Acabe ficou fascinado por você, Jezabel. Não será difícil conquistá-lo. A chegada de Jezabel em Samaria, ela bota em xeque essa fé dos israelitas. Eles vão trazer mais idolatria pra Samaria. Tão ansiosa assim para se casar com Acabe. Para ser rainha. Só isso. Encantado pela Jezabel, uma personalidade fraca, acaba sendo dominado, né, se metendo a tudo que ela quer. Precisa entender que uma aliança com a Fenícia é extremamente necessária pra fortalecer a defesa de Israel. O Senhor Deus Todo-Poderoso é o suficiente pra Israel. Ela simboliza pra aquela época o mal. A última coisa que Elias demonstra é ser o homem. E dele cuidarei eu mesma. A gente tem uma grande diferença da novela antecessora, que foi Jesus. Temos aí uma protagonista absoluta que é uma vilã. Seduzam homens israelitas influentes, importantes. Então usava sedução e essa inteligência dela pra dominar todo mundo. Baal e Acerá nos livrarão da praga de Elias. É o profeta que tem causado todo sofrimento do Deus. Nos dias atuais, o paralelo que a gente pode fazer é dessa mulher empoderada que Jezabel foi. Até hoje eu não conheci uma mulher como você. E nem depois de hoje com ele será. Apesar do lado dela mau, do lado dela vilã, é uma vilã inteligente. A ação, aventura, romance, eu acho que vai agradar a todos os burros. Se tivesse agido com mais cautela, Elias estaria morto. E está sendo caçado como um animal. O que quer mais que eu faça? Terça, dia 23, 8h45 da noite. Estreia Jezabel. A mais nova superprodução bíblica da Record TV.